Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracara Sob a serra as estrelas Sobre estrelas sul do ar Na minha baia, coberta é tosia Ai, Deus, eu vou ficar A floresta e toda a paz Sim, sim, sim Natureza é pra seu ar Caracaramba é alegria Salvador é poesia Ai, Deus, eu vou ficar Ai, Deus, eu vou ficar Fiz o milho do amor Ai, Deus, eu vou ficar Ex-amor da serra Ai, Deus, eu vou ficar 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 Comer das mãos Cada vez quero mais Ai, Deus, eu não te deixo Cada vez quero mais Ai, Deus, eu não te deixo Eu não te deixo Ai, Deus, agora Diz o filho do amor Alega Eis amor nascer Alega De um almoço Que o amor Alega Eis amor nascer Sou meu, sou teu calor Aleguia, meu amor Quatro vezes quero mais Alega, eu não te deixo Eu não te deixo Alega Diz o filho do amor Alega Eis amor nascer Alega Diz o filho do amor Alega Essa foi o da cena Alô, tudo é o número Valdeixões, é o número Valdeixões, alô, tudo é Como é que é? Diz o filho do amor Alô, parceira Que gosta de dançar Alô, parceira Que gosta de dançar Salalalalalalalala Diz o filho do amor Salalalalalalalala É, é Salalalalalalalala Tudo bonitinho Salalalalalala E a poesia E a poesia Que o amor é Oh, a vida tem o dela Oh, a vida tem o dela Oh, a paz tem o dela E o amor é lindo Oh, a vida tem o dela Oh, a paz tem o dela Qual é que é? Qual é que é? Alô, uma passeada que gosta de cantar Alô, uma passeada que gosta de cantar Salalala, de mundo, salalala, é Salalala, o mundo, ninguém, salalala, e a poesia Tua mulher é minha, oh, a vida é seu pé Oh, um chão suí, oh, uma passeada que gosta de cantar Tua mulher é minha, oh, a vida é seu pé Oh, um chão suí, oh, uma passeada que nos leva Aousa lhe desperta, velha legal Aousa lhe desperta, velha legal Ving na forma da Amorite Oh, oh, é o pé, oh, é o pé, holdingções Oh, oh, é o pé, oh, é o pé É o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Exclusivo, exclusivo, meu nome. Vem, vem ficar comigo, não me jogue assim pra lá. Ei, eu sou seu paraíso, não me curto de esperar. Vem, vem ficar comigo, não me jogue assim pra lá. Ei, eu sou seu paraíso, não me curto de esperar. Vem parar de amor, a coisa me dá, me dá onde nos oferecer. Amor sincero, o anjo se lhe me deu. Só quero o seu amor, esse amor. Me me fez falta nunca, nada te passou. Você me deixou sozinha na rua. Vem, 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 eu sou seu paraíso, não me curto de esperar. Eu sou seu paraíso, não me curto de esperar. Vem, 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 vem. Oh, 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 oh. Vem, vem ficar comigo Não me joga essa cara Ei, eu sou seu paraíso Não me canso de esperar Vem, fala de amor A força da vida do mundo Vem, pra poder nos oferecer Amor, sincero O lance, o trem, o mistério Só quero, meu amor Esse amor De mim, tem salta, nunca A morte passou Você me deixou Sozinho na rua Primeira, financeira Não me deixe de comer a nossa vez Oh 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 Fica comigo, meu amor Eu sei que você quer beijar a minha boca E você vai gostar Eu sei que vou querer se vestir a roupa Pra depois honrar Eu sei que você quer beijar a minha boca E você vai gostar Eu sei que vou querer se vestir a roupa Pra depois honrar Eu sei que vou querer se vestir a roupa Pra depois honrar Tererê, 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 toda a tua praia, todo o meu é ser Tererê, 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 que você quiser, todo o meu é ser Tererê, 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 toda a tua praia, todo o meu é ser Eu sei que você quer beijar a minha boca e você vai gostar Eu sei que vou querer te vestir a roupa, mas depois vou lá Eu sei que você quer beijar a minha boca e você vai gostar Eu sei que vou querer te vestir a roupa, mas depois vou lá Tererê, 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 que você quiser, todo o meu é ser Tererê, 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 toda a tua praia, todo o meu é ser Tererê, 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 que você quiser, todo o meu é ser Tererê, 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 toda a tua praia, todo o meu é ser Tererê, 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 que você quiser, todo o meu é ser Toda a tua praia, todos eu venho Toda a tua praia, todos eu venho Asa de ar Asa de ar Asa de ar O rebolado é porque lá no trem Tá tudo errado Mas mesmo assim eu vou Eu vou Fico acordado Esse mês Meu pensamento é pra você Mas a lágrima Já tá vivendo em céu Puxa o fim Se a liberdade é todo Que já quero passear em frente E essa roupa funcionaria Vem com a tua praia Oba, bobasia Oba, bobasia Seguirei, oba, bobasia Teus amei Oba, bobasia Andra por aí Oba, bobasia Vem aí, oba, bobasia Seguirei, oba, bobasia Andra por aí Só tem trabalho Só tem trabalho Seguirei, oba, bobasia Seguirei, oba, bobasia Tá tudo errado Mas mesmo assim Eu vou Eu vou Vivo acordado Tem que se ver Meu pensamento é Caçar com você Mas a lágrima Vou sentar pra viver No céu Que eu tinha Se a liberdade é todo Que já quero passear em frente E essa roupa funcionaria Vem com a tua praia Oba, bobasia Oba, bobasia Seguirei, oba, bobasia Fema é, oba, bobasia Fez a tudo aí Oba, bobasia Vidaí, oba, bobasia Seguirei, oba, bobasia Fez a tudo aí Bom, é bom! O Pagopatia, O Pagopatia, O Pagopatia, O Pagopatia, não há por aí O Pagopatia, o Pagopatia, o Pagopatia, não há por aí O Pagopatia, 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 o Pagopatia Na matamba tudo sem você, eu sou sem você, Aurina Não farei papel de paiacu, se você quiser, me ensina Na matamba tudo sem você, eu sou sem você, Aurina Não farei papel de paiacu, se você quiser, me ensina A minha vida é linda, derrotei A minha vida é linda, derrotei A minha vida é piada, é piada, é piada A minha vida é linda, derrotei A minha vida é linda, derrotei A minha vida é piada, é piada Coisa mais que ficou sem se alongar como aquele E a vermelha me liverei Pra roxar Por nossa mesa Na matromba com você Sou sem você Alguida Vou fazer papel de vaiatã Se você quiser Me ensina A minha vida é tinta Te rodei A minha vida é dozar Te rodei A minha vida é tinta É tinta É tinta A minha vida é tinta Te rodei A minha vida é dozar Te rodei Tudo resolvido Triplanda, polisógio e volta pra você, valeu? Doutor Vida Doutor Vida Doutor Vida Lutra de nada Doutor Vida Doutor Vida Doutor Vida Lutra de nada O que eu disse Eu sou a boca de Deus Carrofeu dentro A dança e cantinho Eu sou feliz Doutor Vida Doutor Vida Doutor Vida G Demom Doutor Vida Doutor Vida Doutor Vida eu tô de sonhos de nozes morrindo quer bunlar duvigil dessa vida que hoje eu sou e hoje eu vivo à toa tô à toa sim 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 Tô a tua, tô a tri Açaí, açaí, açaí Açaí, açaí Açaí, açaí 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 A gente se quiser, não vai embora não A gente se quiser, você não acredita e já me joga bem no chão Veja só como vai, a gente se quiser, se eu sou o meu amor A gente se quiser, não vai embora não A gente se quiser, ganhando a bateria, hoje eu te abri Veja só como vai, a gente se quiser, veja só como vai A gente se quiser, veja só como vai A gente se quiser, veja só como vai